Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Para essa nova geração, o que seria ter uma família, um filho, principalmente se ele fosse autista. Um casal youtuber devolve um filho autista três anos após a adoção. Agora arrependidos por terem feito esta adoção, na época se esbanjaram fotos e etc, textos e afins. É isso que nós vemos em muitos desses militantes que falam que apoiam a sua vida, etc, fazer somente fotinhas, textinhos e quando é para pegar a mão na massa ter a sua família, porque ser um militante pró-vida não quer dizer que não deva ter família, acaba largando de mão sua vocação familiar. Esses youtubers lacradores, estes que vivem dizendo que amam os oprimidos, membros e de ambos lados, apenas querem um like, um minuto de fama mundial. Um total desrespeito com a vida deste serzinho lindo e maravilhoso que essa criança autista, largá-la. Isto é crime, você é abandono de capaz. Se a justiça fosse mais branda em todo o mundo para estes casos, com certeza gente como esta jamais poderia adotar. A igreja prioriza que as pessoas tenham filhos, casem, tenham filhos, mas também não nega que adotem, possam adotar uma criança, criar como seu próprio filho. A obrigação que você tem com um filho adotivo é como se ele saísse do seu ventre, é como se ele fosse parte realmente de si. Você pega uma obrigação gigantesca, ainda mais quando o adotado tem essas condições, quando o adotado é um ser especial. É triste como se vai a humanidade, esta juventude, esses novos casais, o só, fotinha, lacre, etc. nas redes, não querem viver como o evangelho prega, nem mesmo como as leis pedem. É triste, mas nós temos que recorrer sempre a Deus para que essas pessoas se convertam, para que elas entendam que o mundo não é brincadeira, muito menos as suas almas e também a vida do outro. A família vem cada vez mais sendo massacradas por esse ideal anti-filhos, por esse ideal pro-aborto que muitos propagam por aí, muitos youtubers, muitos desses lacradores. Então precisamos prestar atenção a onde nos enfiamos em conteúdo ou também em ideologias. Muitas são danosas, maiorias são danosas, são contra o evangelho. Precisamos aprender realmente filtrar as nossas fontes, nosso entretenimento para que coisas como esta não virem algo normal, largaram uma criança, um pobre coitado que foi adotado, que veio na esperança de ter um amor materno, materno, agora deixado assim, jogado em orfanato. Que Deus abençoe a todos, rezemos pela conversão destes casais descabeçados, para que encontrem Deus o quanto antes e aprendam realmente a amar a vida, não ficar só de lacre. Maria sempre. Amém. 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 Amém.